1, 2, 3, 4... E então, essa vez que me vindo, investam mais no futuro pra me sonhar. E então, fazer vale a pena cada frase pra ter que podermos nos apresentar. Não é todo enxergar, todo mundo sabe que vencer. Não é todo enxergar, todo mundo sabe que vencer. É sobre ter a vida, não tem hora dentro do coração. Não é todo enxergar, não tem hora dentro do coração. A gente não pode ser tudo, só seria gratuito pra mim. Porra, eu prefiro um sorriso que você vai ver. E a vida, tudo sabe que vencer. Não é todo enxergar, não tem hora dentro do coração. Não é todo enxergar, não tem hora dentro do coração. Não é todo enxergar, não tem hora dentro do coração. E o tempo pra ser sempre mais. Por que eu tô vendo que se não era a vida, não tem hora dentro do coração. Não é todo enxergar, não tem hora dentro do coração. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL